Oi gente, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço fígado é feito em tirinhas, ó, esse fígado eu já limpei e eu coloquei um pouquinho de água quente pra tirar um pouquinho do cheiro forte aí eu temperei ele com alho, pimentinha do reino, páprica e sal aí aqui o óleo já tá quente e eu já vou colocar o fígado aqui tá fritinho, agora eu vou colocar pimentão, amarelo e cebola um fígado bem feitinho, sem cheiro forte de fígado tá prontinho, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e aí e aí